Qual que é a sua faca predileta do CSGO? Comenta aí, eu realmente quero saber. A minha, ou melhor, as minhas prediletas, vocês sempre souberam, Butterfly, M9, Karambit, porém, depois de hoje eu tenho uma nova favoritinha. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Primeira partida minha jogando com a Tiger Shark Knife dentro do CSGO. Quero agradecer aqui, ó, 810 mil inscritos, muito obrigado, ó. Vamos se inscrever no canal, meu sonho vai ter um número de inscritos ainda esse ano. Falta pouco, me dê essa força. Vamos fazer o seguinte, rapaziada, pega o canal, tira uma print, eu pego o link do canal e manda no grupo de amigos no WhatsApp, grupo de amigos de CS, aí manda uma print pra mim no Instagram mostrando que você mandou o canal no grupo. Eu vou escolher um de vocês que fez isso e vou mandar uma skin. Safe, então já manda a print no Instagram com o seu trade link, que eu não vou nem avisar, eu só vou mandar a skin. Tamo junto, recado dado, vamos jogar com a faca do Tubarão Tigre. Senta, rapaziada. Tudo aí, né? Olha só o BHzinho. L. Aí o louro arregaçou. 5x1. A gente pega a info. Ah, não tem, não tem como, não tem como. O que um kitzinho não muda a vida do homem, cara? Inacreditável, mano. Você sabe por quê, né? Você matou assim? É, a faca. Aquela hora que você pulou e estrepou, você olhou pra faca. Mano, eu comprei, não sei nem se eu deveria ter comprado, mas eu comprei. Não, não me comprou. Não me comprou. Cris. Tomei. Não deveria ter comprado. É, tem rato pra caramba. Joguei muito, mas entreguei uma M4 de graça aí no segundo round, rapaziada. Poderia ter forçado, mas não deveria ter avançado. Uma M4 já serviu de arma pro inimigo. Ih, ó. Tá vendo? O vovôzão tá forte. Ih, vovôzão. Eu tenho que parar de ficar puxando a arma. Vamos fazer um eco aí, galera. Nada B, galera. Nada B, mano. Ih, rapaz. Ó, eu passo fingindo que passei correndo. Quando, na verdade... É, não deu muito certo. Ah, mano. Sem kit de novo, cara. Meu Deus do céu, mano. Aí, é osso. Será que eu morro daqui? Mano, sem kit de novo, cara. Vai, começou, rapaziada. Agora é armado. E esse armado eu não vou rushar. Esse armado eu não vou entregar a bomba, tá ligado? Já vou começar fazendo aqueles mocos pra ver, né? Banguei ao meio. Tem bang, Filipão? Tem, eu tenho. Não, não. Quando eu pedir tetris, tá? Quando eu pedir, quando eu pedir, quando eu pedir. Espera, quando eu pedir isso. Tem cadeira. Espera. Relaxa, relaxa. Pode fazer, pode fazer. Banguei. Tira a cara. Relaxa, relaxa. Tem bang de novo? Tem bang? Faz de novo lá, Filipão. Pode jogar, pode jogar. Antei. Vou abrir por cima. Esqueça! Vou ficar cravado da base, Filipão. Se quiser avançar pra nós. Nossa, a bang lá foi boa também. Vamos ver, rapaziada. Essa faquinha ajuda a deixar a Liz aqui com a Alves. Tá de arma, tá de arma. Tem mais, tá da hora. Tem mais, né? Tá aí. Nossa, eu tomo meio de estrecho. Eu tenho smoke aqui. Eu tenho smoke aqui. Dois liga, eu acho, mano. Vai direto, vai direto. Passa ou liga, passa ou liga. Pegou já. Tinha caverna? Tinha caverna? Só tinha uma, mas pegava. Tá. Sobrei na caverna aqui. Dois aí. Ah, que isso? Tá faltando kit, mano. Tá faltando kit. Caraca, guys. Tô jogando super bem, mano. Nós vamos tá encaixando aqui, velho. Sinto com outros caras. Passado, liga. Passado. Ih, que complicou, mano. Que linda, Filipão. Eita. Boa, time. Boa. Chama aí. Não dá cara. Meu Deus. Ele ainda quase te matou, velho. Ele me deu um HS ainda, mano. Quase que a gente foi de Lorde Americanas, velho. Ah, não. Aí complicou. Meu Deus. Depois, 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 depois. Linda, linda. Linda a play. Tem jogo, rapaziada. Tem jogo. Eu vou falar o papo aqui. 10x5 do CT ou 9x6 e ganhar o pistol. Pô, galera. Eu tô tão concentrado na partida que eu nem tô conseguindo admirar muito a faca, velho. Nada o palácio, mas tem caverna. Tira a cara, tira a cara. Ah, eu tô solo agora, velho. Pô, galera. Eu tô palácio. Eles não sabem de mim. Não é pra morrer, cara. Recua, mano. Segura. Pensa um pouquinho. Deixa eu jogar primeiro, tá ligado? Se vocês tivessem esperado um pouquinho, a gente jogava esse round 3x3, pô. Vai um pá, vai um pá, vai um pá. Nada é B, guys. Opa, tem B. É pra A, é pra A. O B voltou. Ele pode, tá bom, bijão? Os caras vão comer no chão aqui por cima, pela esquerda. O cara tá chutado. Acho que vai ser pra A mesmo, tá, guys? Cuidado com a costa meio aí. Linda striker. Joga muito, pai. Bora, rapaziada. Ó, mano. 9 pontos. 9 pontos. Deixa o e-mail aí. Deixa o e-mail. Vai. Quem tá meio vaiar. Peguei o e-mail. Tem aqui. Linda striker, pai. Joga muito. Não esqueça. Não é da caverna, guys. Maravilha. Dá pra ganhar. Tô falando. 9 rounds e o pistol de TR. Sensacional. Caverna tem? Caverna tem? Mas tem ideia também. Ih, rapaz. Olha esse bait, ó. Gente, se mal que a liga. Pode pagar. Maravilha. Maravilha. Ferrou. Caraca, agora eu me ferrei, mano. Tem um pixel aqui. Default ele não planta. Não plantou default. Aí, eu uso. Tem caverna. Caverna. Ai, palácio. Eu não estou suportando mais. Viu esquerda, Felipão? Você viu? Tá embaixo. Tá embaixo ainda. Último round. Não foi o melhor primeiro half possível, rapaziada. Até porque a gente começou de CT. Eu acho o CT um pouco mais fácil de pontuar. Então, a gente não deveria ter saído perdendo aí de 8 a 7. Mas o que ela acha é que, às vezes, essa faca deixa a Lizeta pra entrar no bomba e pra correr, tá ligado? Enfim. Vai ele, vai ele. Fica ele. Fica ele. Fica ele. Fica ele. Fica ele. Tira a cara. Segui aqui, eu era minha, mano. Vamos ficar aqui. Cuidado com a costa aí, cara. Puxar, puxar. Sem parar. Nossa, eu liguei esquilo. Olha aí, hein. Não foi uma boa. Fica no chill vocês no palácio ali, marcando, tá ligado? Quando eu fizer aqui o meio, vocês entram, ó. Peguei meio. Ufa, senhora. Entrar, galera. O que aconteceu aí, rapaziada? O que aconteceu aí, rapaziada? Tô passando pro Nilba, mano? Peguei o cabecinha. Vai, travei! Ainda come CT. Fica CT agora. Tira a cara aí, galera. Fica CT. Tira essa opa dele. Tá nada de opa. Só atira a cara aí. Mas ganhamos, tá ligado? Só, só... Aí. Só falta três escadas. É um flipão garante aí pra nós. Boa, boa, boa. Rapaziada, jogaram muito, mano. Voltou já. Matei. Qual me liga, qual me liga, qual me liga, qual me liga, qual me liga? Peguei o Helio. Tá aqui, tá aqui. Complicou, hein, mano. Complicou, velho. Joga na calma aí. Pega a bomba, vem. Ah, o que que é isso, cara? Vem pra B, vem pra B. Tem jogo, hein, cara. Essa aqui, ó, era importantíssima pra ele levar esse round, velho. Essa também. Valeu, valeu. Tomou tiro. Não, 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 volta, 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 volta. Não, 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 vai, não, vai, não, vai, não, vai. Boa, boa, vamos lá, vamos lá. Pode tirar a cara, galera. Round maravilhoso. Round maravilhoso, rapaziada. Agora a cara é o seguinte, ó, confia. Vocês vão rushar, mano, o rato e subliga, sem parar. Aí entra, mano. Não fica travando a liga, não, entra. Vou pegar todo mundo de ladinho. Aqui, acabou. O que eu fiz na agora, mano? Você não vai acreditar, pai. A minha tática deu certo exatamente da maneira que eu pensei. Aqui, eu vou pegar o retake. Tem um L. Ah, mano. É, louro rato. Linda, linda. Só juntar agora, galera. 4x4 é vantagem TR. Agora acelera. Meu Deus do céu. Fica cravada aí que tá bom. Nossa, já tá lá. Nossa, ainda... Valeu, valeu. Também que eles vão fazer a HE aqui. Vou esmocar de novo. Linda. Vamos, vamos, vamos. Bangou, 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 bangou. Já acabou, amigão. Ai, fiz uma smoke errada. Linda, maravilha, velho. É isso, é pro atividade, tá ligado? Viu que o cara matou, mano? Já acelera, ele vai pro cara. Dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada. Dá uma pé janela lá, filho. Quebrou a janela? Tem L. Posso colocar a janela. Dá pé janela, dá pé janela. Fazer colocar L. Vai, vai. Tira a cara aí que eu jogo, tira a cara aí que eu jogo. L, tem L. Último L? Acho que tá. Tá. O tapete é meu. O tapete é meu. Mano, ele não tá, cara. Perfeito, guardou. Eu acho que eles não perceberam, Felipe. Vamos subir pela janela no último round, tá ligado? Calma, segura. É, agora vamos fazer um fake B. Me viu. Tá lá. Cai, 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 cai. Forest, Forest. Linda. Tá, Juspe, Juspe aí. Matou, 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 matou. Linda, linda. Jogou muito, noob. Tô daqui, tô daqui. Tô daqui. Tô daqui, tchau. Tem L, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tem na areia. Tem ali. Areia, cachorra. Eles vão te comer, velho. Vai te esperar. Dá pra ganhar. É isso. Tô nem aí. O cara, escuta, né? Começa. Dá, dá, dá. Os caras não vieram, velho. Não. Só vim ar, só vim ar, só vim ar, só vim ar. Aqui, tira a cara. Tá em cima da caixa. Acabou. Vamos, rapaziada. 15, mano. Boa, boa. Vamos ter 15, rapaziada. Só mais um round. Faz a mesma cal. Só que bomba. Vem comigo aqui, bomba. Vem comigo aqui, bomba o tapete. Eles vão achar que vai ser a mesma cal, tá ligado? Vamos dar, vamos dar rotação. Opa! Volta, 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 volta. Peguei um rato. Pode ter parado, sim. Cuidado. Dá com o CT que eu vou plantar. Eu vi como CT. Nossa. Certeza? 20, 60. Vim ok. Vou bangar a CT. Vou. Tomei, jungle. Linda, striker. Meu pai. Mano, eu gostei muito da faca. Muito, muito mesmo. É um estilo diferente do CSGO, mas não perdeu a essência. Muito pelo contrário. Eu achei sensacional. Achei as animações suaves. Foi uma faca prazerosa de se jogar. Enfim, lembrando que todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, tamo junto. Valeu. Eu, Renan. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não, não vai ficar com o 367 Farro. Valeu. Tchau, tchau